O que você quer agora em Troll? Vocês serão os primeiros felizardos a experimentar a fabulosa e poderosa vitamina que eu inventei. Você vai fazer eu e a Jane de cobaias das suas invenções malucas de novo? Cobaias nada, vocês dois são felizardos de experimentarem as grandiosas invenções do poderoso Troll. Eu não diria isso Troll. E eu tenho até medo de descobrir que porcarias você misturou nessa coisa. Eu não misturei nada demais na minha vitamina Jorge. Ufa, menos mal. Eu só misturei café, vinagre, mostarda, azeite, molho de tomate, chocolate e suco de limão. Eu já me arrependi de ter perguntado. Agora parem de perder tempo que eu estou doido para saber o quão fabulosa é a vitamina que eu inventei. Você poderia descobrir rapidamente se você mesmo experimentasse ao invés de obrigar eu e a Jane a fazer isso. Vocês são os ajudantes do poderoso Troll. Vocês é que fazem os testes das minhas maravilhosas invenções. Espero que você tenha trazido roupas de baixo extras, Jane. Eu já venho sempre prevenido. Não Jorge, eu não trouxe. Você está insinuando que a minha poderosa vitamina vai dar dor de barriga, é Jorge? Insinuando não Troll. Tendo certeza disso. Pois você está muito enganado, Jorge. A minha poderosa vitamina vai deixar vocês extremamente fortes. Assim como o poderoso Troll. Vitch. Eu não consegui chegar a tempo no banheiro, Jorge. Eu bem que te avisei para ter trazido roupas de baixo extras, Jane. É. Acho que o poderoso Troll vai precisar dar uma mexidinha na fórmula da poderosa vitamina. E de novas cobaias. E de novas cobaias. Aplausos